Se eu pagar o cartão de crédito que foi bloqueado, meu crédito volta? Se eu pagar o cartão de crédito que foi bloqueado pela operadora do cartão, meu crédito volta? Com vocês, Rafael Andrade, se inscrevam no canal, ativem-se e marquem-se de todas as notificações. Deixe seu super like e joinha que ajude mais o canal e vamos respondendo mais essa pergunta. Galera, se você não pagou uma fatura de cartão, não pagou fatura de cartão, ficou devendo ao cartão, e a operadora do cartão bloqueou o seu cartão ou o banco bloqueou o seu cartão de crédito, você mesmo pagando ele, o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer uma reanálise de crédito. Você deve pagar ele para você não ficar com seu nome negativo, mas eles vão te reavaliar ali sua situação de crédito para ver se eles vão até mesmo poder te fornecer um novo cartão de crédito para ver se eles vão deixar você continuar com a quantidade de crédito que você tinha, tá ok? E dessa forma, eles vão pegar e vão te dar a resposta se você vai continuar tendo crédito de corredos ou não. Mas a partir do momento que você paga, você quita o seu cartão, você pode até mesmo pedir cartão em outro banco, outra operadora de cartão. Então vai ficar mais fácil para você. De qualquer modo, o correto é você pagar a fatura, tá? A questão do crédito voltar vai depender da operadora do cartão, vai depender do banco, tá? Porque eles vão reanalisar ali a sua situação, vão reanalisar a sua vida e ali sim, eles podem estar devolvendo o crédito que você tinha ou podem estar devolvendo um crédito menor. Isso aí vai depender da sua relação com o banco, todos esses anos que vão estar verificando, tá bom? Aqui foi o Rafael Andrade, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque a receber todas as notificações. Gratidão, primeiramente, adeus, agradecer a você que é inscrito no canal, você que não é inscrito no canal, que você que vai se inscrever. Deus abençoe você e toda a sua família. Fiquem com Deus, fui! Fiquem com Deus, fui!